A CIDADE NO BRASIL Nunca pensei muito em como morreria. Mas morrer no lugar de alguém que amo parece uma boa maneira de partir. Eu não consigo me arrepender da decisão de sair de casa. Eu ia sentir saudade de Fênix. Saudade do calor. Saudade da minha mãe, impulsiva, cabeça oca e amorosa. Vai. E do novo marido dela. Meninas, vamos embora. Eu amo vocês, mas temos que pegar no avião. Mas eles querem viajar. Então eu vou passar um tempo com meu pai. E vai ser uma boa. Eu acho. No estado de Washington, quase sempre debaixo de nuvens de chuva, existe uma cidadezinha chamada Forks. População? 3.120 pessoas. É lá que eu vou morar. Meu pai se chama Charlie. E ele é chefe de polícia. O cabelo cresceu. Ah, mas eu cortei desde que te vi. Ah. É, cresceu de novo. Eu passava duas semanas aqui, quase todo verão. Mas já faz muito tempo. Esvaziei umas pratilheiras no banheiro. Ah, é. Vamos dividir o banheiro. Essa lâmpada é ótima para estudar. Foi a vendedora que escolheu a roupa de cama. Você gosta de roxo, não gosta?